Com a palavra, deputado Carlos Jordi, por até três minutos. Boa tarde. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, cidadãos que nos assistem em casa, nós chegamos ao auge da politização dessa pandemia. Primeiro, nós observamos, no início da pandemia, toda aquela politização em torno de lockdown. Fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. E sempre com o argumento de salvar vidas. Não salvaram vidas e, pelo contrário, a economia quase foi pelo ralo, quase entrou em colapso, só não foi graças às ações do governo federal. Depois, politizaram um medicamento conceituado de muitos anos já no mercado, que é a cloroquina, que serve para o tratamento precoce. E politizaram dizendo que não havia respaldo científico para poder utilizá-lo no tratamento precoce. E não permitiram, muitos governadores e prefeitos, e até alguns médicos, não permitiram que ele pudesse ser utilizado nesse tratamento. E fizeram uma verdadeira guerra com o governo federal e com pessoas que aconselhavam. E agora fazem uma politização do plano de imunização, que é federal. E aí aparecem diversos charlatões, como bem disse o governador Caiado, querendo assumir essa pauta como se fossem os heróis da pátria, querendo já fazer sua campanha à presidência e querendo vender uma vacina que sequer teve a sua eficácia comprovada cientificamente, querendo vender a vacina chinesa para o Brasil por interesses exclusos, interesses que não são o interesse público, mas sim por interesses políticos. E nós estamos falando, obviamente, do governador Doria, que lamentavelmente vem a todo momento querendo empurrar essa vacina sem comprovação científica, sem registro da Anvisa. Talvez, se a cloroquina fosse chinesa, tanto a imprensa quanto alguns governadores já estariam divulgando os efeitos verdadeiramente práticos no tratamento precoce, estariam fazendo campanha, divulgando os casos de pessoas recuperadas. Mas como não é, nós vemos mais uma vez essa politização da pandemia por parte de pessoas que não têm interesse na saúde pública, interesse de salvar vidas, mas sim interesses políticos. E eu digo para vocês, se o governador Doria e outras pessoas que têm interesse com a vacina chinesa, que ainda não foi comprovada e quer que ela seja aplicada na população, que ele faça o uso antes e depois a população, se quiser, ela pode fazer uso. Mas ninguém será obrigado, no governo Bolsonaro, a se vacinar.